Get ready for the next battle! Eu juro pelo meu mestre, não vou perder! 1% de tirão! 2% de tirão! 1% de tirão! 2% de tirão! Round 2 Fight Vamos embora Eu vou matar Round 3 Fight Tô boa! Tchau! Minha vez! O que é isso? Vá! 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 Aloha! Hora de fazer valer a pena!